Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. A gente fazendo uma gravação aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2, no nosso canal secundário, para a gente até avisar vocês que às 6h25 da tarde o Flamengo está chegando no hotel dele em Belo Horizonte, o hotel que o Flamengo vai ficar concentrado para o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo deste domingo às 18h15 e a gente já está com a repórter por lá, a Isabelle Costa, a gente vai estar mostrando a chegada do Flamengo com novidade, a gente avisou mais cedo para vocês que teríamos surpresa e temos a surpresa, então fique ligado no canal principal às 18h15, por volta das 18h15 de hoje, 18h20, por aí 18h, a hora que a gente entrar ao vivo é porque a gente vai estar esperando o Flamengo chegar no hotel em Belo Horizonte. E a grande surpresa do Flamengo, a gente vai estar falando aqui agora, só quero lembrar a vocês que a gente tem o nosso sorteio rolando no nosso Instagram, R$ 1.400 em produtos do Flamengo, tem manto preparado para jogo do Gerson, do Natan, manto rosa, temos também mochila da comissão técnica, boneco, o mini craque do Gabigol, então participe, o link está na bio do nosso Instagram, arroba paparazzo rubro negro e também vai estar lá no destaque do Instagram. Aqui a gente está colocando no comentário fixado junto com o nosso clube de membros e também com o nosso aplicativo que já está disponível para iOS e Android. Bem, enquanto vocês vão vendo imagens aí do treino de ontem, do Flamengo, essa preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro, a gente vai falando para vocês os relacionados do Mengão para esse jogo, surpresa, Gabigol, Gabigol voltou e a gente avisou para vocês que teria uma surpresa nos relacionados, na lista de relacionados, não tem o Natan nem o Noga, os dois, segundo a Raíssa Simplício, retornaram para o Sub-20 para ganhar ritmo, o Domi teria pedido para que eles jogassem no Sub-20 para ganharem um pouco mais de ritmo e em algum momento ele pode precisar utilizá-los, mas a gente vai falar então aqui agora os relacionados do Flamengo enquanto você acompanha imagens do último treino do Flamengo, é o treino de ontem, as imagens de hoje ainda não foram divulgadas. Então eu volto a dizer para vocês que o jogo é às 18h15 com transmissão do Premier e também da Flá TV sem imagens, apenas a narração e é importante a gente estar falando para vocês também que a zaga deve voltar a ter o Thuller como titular, essa é a expectativa, foi muito bem no último jogo e o Natan foi poupado para esse jogo, então é muito provável que a gente tenha a 11ª zaga diferente em 11 jogos, dessa vez com o Thuller e Natan. Vamos aos relacionados do Flamengo enquanto você vê as imagens aí do treino de ontem, do Mengão, Bruno Henrique, César, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, o Gabigol, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla, João Gomes novamente aí, Léo Pereira, Lincoln, Thuller, Mateuzinho, rapaz, que está muito bem, o Isla que a gente falou ainda agora também foi convocado, Michael, Natan, Pedro, convocado também, Pedro Rocha, Renê, Thiago Maia, Vitinho e William Arão. Há uma preocupação, o Arão não tem tido seus melhores momentos nos últimos jogos, mas há uma preocupação grande com relação ao Casemiro da seleção brasileira que foi diagnosticado positivo para a Covid-19 e aí muita gente ficou preocupada, muito torcedor do Flamengo reclamando, muita gente inclusive segundo fontes do Flamengo preocupadas com a possibilidade de uma convocação ou de Thiago Maia ou de Gerson para a vaga do Casemiro. Mas vamos focar no jogo de amanhã, nesse jogo contra o Atlético Mineiro, e inclusive essa questão do Gabigol que foi relacionado, como a gente antecipou para vocês, olha ele aí, o Gabigol foi relacionado mesmo com o Domi tendo falado que não iria para o jogo no domingo contra o Atlético Mineiro, o Domi blefando no estilo, melhor estilo Jorge Jesus também. E vocês acompanhando aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. O Gabi faz talvez um mês que não estão com o grupo e se machucaram, não? É pouco a pouco, mas acho que amanhã temos um jogo que fazemos normalmente, depois dos jogos, quando vamos a quatro dias com os jogadores da base, acho que vamos verificar se, não para o jogo do Atlético Mineiro, mas como está o Gabi, como está o Pedro Rocha, Rasqueita agora mesmo ainda não está com o grupo, e vamos dia a dia com esses jogadores. Não temos agora, não é que não temos prisa, queremos recuperar rapidamente, mas pouco a pouco... É isso aí, é isso aí, Domi. Pouco a pouco, mas agora já foi relacionado o Gabigol, apesar da gente saber que muito provavelmente não vai ser utilizado, pode ser utilizado no segundo tempo, né? Eu acredito até que ele entre no segundo tempo, o Gabigol, até para muito tempo parado, para pelo menos ter uma oportunidade rápida de entrar na partida contra o Atlético Mineiro, e eu acho interessante da gente estar falando sobre essa questão que me passaram aqui, rapaz, que saiu no mundo rubro-negro, às vésperas de confronto com o Flamengo, mecenas, o mecenas lá do Atlético Mineiro, do VAR Atlético, a gente trouxe mais cedo aí, que o Atlético é o time com maior número de lances a favor, decisão de VAR a favor, né? Time do Milton Neves, rapaz, é, o Atlético e o Santos são os dois com maiores intervenções a favor do VAR, né? E ele só fala do Flamengo, chama de Varmengo, na verdade é VAR Santos e VAR Atlético. E aí a gente tem essa matéria do mundo rubro-negro falando que o mecenas do Atlético Mineiro visitou a CBF e elogiou o foco na eficiência da entidade, rapaz. É brincadeira? Olha o jogo dos caras. O mundo rubro-negro escreve o seguinte, empresários ligados ao Atlético Mineiro se reuniram com o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, na última quinta-feira, na sede da CBF. Durante o encontro foram discutidos assuntos de interesse do futebol brasileiro, segundo informações da própria confederação. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro no próximo domingo, pela vigésima rodada do campeonato. Além de Rogério Caboclo, estiveram presentes na reunião o presidente da MRV Construtora, Rubens Menin, o presidente do Banco BMG, Ricardo Anes Guimarães, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, Jorge Berger, e o advogado Ciro Soares. O encontro aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e parece ter estreitado os relacionamentos entre os executivos mineiros e o presidente da confederação, que não pouparam elogios ao modelo de gestão implementado por Caboclo. Foi um dia muito agradável, uma recepção muito boa do presidente Rogério e de toda a diretoria da CBF. Saímos muitíssimo bem impressionados por tudo o que está sendo feito, pela forma profissional e detalhada. Ficamos muito felizes de ver que isso existe aqui no Brasil. Esse profissionalismo no futebol brasileiro, disse o Ricardo Guimarães, presidente do Conselho de Administração do Banco BMG, o patrocinador de diferentes clubes brasileiros. Mas, o próprio Mundo Rubro Negro colocou aqui, é o mecenas do Atlético Mineiro. São os mecenas, na verdade, os maiores patrocinadores que estão injetando dinheiro no Atlético Mineiro. Se, por um lado, a CBF é duramente criticada por dirigentes de diversos clubes brasileiros, por tomadas de decisões minimamente questionáveis, por outro, do ponto de vista dos empresários ligados ao Atlético Mineiro, tudo parece estar às mil maravilhas. A matéria continua, é grande, né? E, cara, o que a gente tem a dizer sobre essa situação é que, cara, o VAR, ele, na verdade, apesar dos lances serem favoráveis, o que acontece é uma perseguição do Flamengo com relação ao VAR. O Flamengo está ali na zona intermediária entre os que têm lances favoráveis e lances contra. O Flamengo tem lances contra e a favor. Mas a gente tem que lembrar que o VAR, ele não é errado, ele é o certo, ele corrige os erros. Então, quem, na verdade, cria essa situação toda é essa mídia bairrista. O Milton Neves é um que reclama do Flamengo e o Flamengo não é nem o mais favorecido. Os times dele são os mais favorecidos. Agora, com relação a essa reunião aí que a gente está vendo essas matérias falando da questão dos mecenas do Atlético Mineiro, o Flamengo tem que abrir o olho. O Flamengo tem que abrir o olho. O Flamengo vem criticando duramente a CBF, o Marcos Braz, essa semana, inclusive. E a gente está vendo todos esses problemas de relacionamento. E o Flamengo, tendo jogadores convocados e tudo mais, o relacionamento entre Flamengo e CBF não é dos melhores. E temos que abrir o olho. Até porque a questão do Flamengo, a maratona que o Flamengo teve, a demora para a marcação dos jogos do São Paulo, tudo isso está incomodando demais. Mas o Flamengo tem que entender que ele tem elenco e ele está contra tudo e contra todos. E desse jeito, ele consegue, como ele conseguiu ano passado, conquistar o título. Eu tenho certeza. Vamos para cima que isso aqui é Flamengo. Se inscreve aqui no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. É muito importante a sua inscrição. Não deixe de participar também. O link está aí no comentário fixado do nosso aplicativo, do nosso clube de membros, Clube VIP. Mas tem o link do nosso sorteio de produtos do Mengão lá no nosso Instagram. Ou vai direto lá, vai na bio, pega o link, participe, siga o regulamento. Dia 30 a gente está sorteando para vocês. Tamo junto, galera. Grande abraço. Fui, valeu!